Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O coronavírus mata mais 165 brasileiros. E aumenta para seis o número de estados em situação de emergência. Corpos lotam uma das quatro câmaras frigoríficas de Manaus. Na comparação com as mortes por Covid-19 em outros países, o ministro da Saúde, Nelson Teich, diz que o Brasil é um dos que tem melhor desempenho. E anuncia o general Eduardo Pazuello para a Secretaria-Geral do Ministério, no lugar de João Gabardo. A Universidade Federal do Ceará apura que o maior número de óbitos acontece na periferia de Fortaleza, onde menos se cumpre o isolamento. O governo federal anuncia o plano ProBrasil para a retomada do crescimento pós-crise. Sem a presença de representantes do Ministério da Economia. A arrecadação de impostos tem o pior resultado para março em dez anos. Na Bahia, um hospital exclusivo para Covid-19 usa uma câmara de descontaminação para os profissionais de saúde. O Jornal Nacional está começando. Numa comparação com países que registraram mortes por Covid-19, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse hoje que o Brasil é um dos que tem melhor desempenho. Os países usados como referência já passaram da fase aguda da epidemia. Foi a primeira entrevista de Teich desde a posse, na semana passada.